Olá pessoal, meu nome é Gerson Silva, estou muito feliz de estar aqui com vocês contribuindo para esse compartilhamento dos ritmos afro-brasileiros, sobretudo de um ritmo especial para nós, que é um ritmo chamado Igexá, um ritmo afro-baiano chamado Igexá. Eu sou músico, sou produtor fonográfico, sou pesquisador musical e durante muitos anos venho me interessando por esse tipo de aprendizado e cada dia mais me surpreendo com tantas coisas interessantes que temos na nossa cultura afro-brasileira. Estou aqui com o Jefferson Silva, meu filho, baterista, também percussionista, e que também tem pesquisado muito sobre esses ritmos. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o Igexá, porque é bem particular o Igexá. É um dos ritmos que para mim é como se fosse a bossa nova, baiana, bem especial. E uma das coisas que eu quero falar sobre o ritmo é exatamente a confusão entre o ritmo e a agremiação. Muita gente confunde o Igexá com o Afoxé. O Afoxé é a agremiação. Então, o Afoxé Filhos de Gandhi, o Afoxé Otum Obá de África, Folia Africana, Congos de África. Esses Igexás, na verdade, esses Afoxés tocavam o ritmo Igexá e muita gente confunde isso. O ritmo tocado nesses Afoxés chama-se Igexá e eles são tocados para vários tipos de entidades. Você tem o Igexá tocado para Oxum, que é o mais comum, o Igexá tocado para Oxain, o Igexá tocado para Oxalá. E cada um deles tem uma particularidade diferente. A gente tem pouco tempo para mostrar tudo isso, é muito assunto para um primeiro encontro, digamos assim. Mas a gente vai mostrar as particularidades principais do ritmo, não é, Jefferson? A gente vai falar sobre, primeira coisa, identificar um Igexá, você identificar a célula rítmica essencial que, digamos assim, entrega para as pessoas ouvintes o que é realmente o ritmo. E a principal é essa, que Jefferson vai tocar agora, que é a clave principal do ritmo. Tá bom? Por favor. Então essa é a clave. Beleza. Com essa célula rítmica essencial, ou a clave, que todo mundo chama como clave, a gente pode tocar várias variações rítmicas para complementar essa célula rítmica especial que é tocada pelo GAN. Como todo mundo sabe, esse ritmo vem de uma ancestralidade que já está presente conosco durante muitos séculos. Então o GAN, que é aquele agogô com uma boca só, que a gente chama uma nota só, ele é tocado nos candomblés para identificar esse ritmo e deixar tocado para o chum, por exemplo. Por favor, você toca o ritmo, a clave. E aí eu posso tocar dentro disso dessa maneira. Aí dentro disso tem o que a gente pode chamar de contraclave, que é um complemento dessa clave, que é um complemento dessa clave de tatapá, pá, 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 pá. Que a gente pode tocar dessa maneira no tambor, né? Isso é interessante. Aí eu posso fazer. E uma coisa importante também é entender a instrumentação dessas agremiações. Normalmente a gente tem o ilu, que são os tambores, os atabaques. A gente tem o xequeré e a gente tem o agogô. Essa formação de instrumentação é que a gente pode identificar o ritmo e o geixar. Os ritmos dentro do geixar. Isso aí é importante entender que uma coisa que as pessoas confundem muito é que em gravações mais modernas, as pessoas trocam essa célula por uma célula que fica no chão, digamos assim, na cocheia. E isso não é possível fazer porque isso não está presente dentro do ritmo e o geixar, em nenhuma das suas variações. Isso aí é o mais comum, que é o gan, o agogô. Dentro disso você tem um outro ilu, um outro tambor, atabaque, que faz... Você tem outro que faz um rum, né? Você tem outro que faz um rum, né? E aí, dentro disso aí, você pode fazer variações diversas, mas jamais tocar o... Nenhuma variação rítmica dos ritmos do geixar, ou seja, dos toques que são tocados para as outras entidades. Se eu tocar só o colchê, Um, dois, três, quatro... Aí eu posso tocar isso aqui, ó. E aí, dentro do geixar, Já muda um pouquinho a forma de pensar. Obrigado. Então, você vê que tem várias variações dentro disso, num ritmo tocado mais para Oxum e para Oxalá. Quando a gente fala isso, para as pessoas que entendem dessa parte religiosa também, do sincretismo religioso, eles sabem que tem que tocar mais rápido ou mais lento. Então, quando você toca para Oxain, você toca os ritmos mais rápidos. Quando você toca para Oxum, para Oxalá, os ritmos mais lentos. Então, tem músicas bem conhecidas aqui como Ed Oxum, do Jerônimo Bebe Calazan, se não me engano, que os ritmos são tocados de maneira mais lenta porque são para Oxum. Então, é como se fosse... Aí, quando você quer tocar mais rápido, aí a bateria se comporta de uma forma diferente, que aí não dá tempo de fazer esses bumbos que substituem o Rum, que é o tambor mais grave, o Ilú mais grave, ele tem que tocar isso com o bumbo mais reto para segurar o ritmo, só sem aqui. Então, dentro disso eu estou pensando... Aí pode tocar a guitarra. Então, assim, essas diferenças fazem com que você tenha, na hora de tocar, opções de tocar ritmos mais rápidos, mais lentos, variações mais rápidas, variações mais lentas. É isso aí. Então, assim, é uma breve apresentação do ritmo G-Chá. A gente precisa entender essa questão histórica do G-Chá como uma coisa realmente vinda de muitos anos. No Brasil, a gente tem isso a partir do século XIX, com influências do Egito, com influências da Etiópia, do Congo e outros lugares, da parte ocidental também, da África. E isso incorporou meio que a cultura afro-baiana, de tal forma que já são 70 anos do filho de Gandhi e que começou tudo isso nesse movimento afro e, sobretudo, do movimento negro, do que aconteceu a partir da década de 70, que vem se transformando até hoje, chegando a um mais novo ritmo, digamos assim, afro-baiano, que é o groove arrastado, o samba pop baiano. Então, a gente está feliz de poder compartilhar isso com vocês. A gente vai fazer uma música de final para apresentar um pouco mais essa questão do G-Chá e de maneiras de tocar o G-Chá. E queremos deixar aqui essa contribuição para que vocês possam investigar, refletir mais sobre isso, pesquisar outras maneiras de tocar, criar as maneiras de vocês tocarem isso, de interpretarem isso aí e fazer com que isso seja uma coisa pop, que se transforme num movimento de mais acesso, de mais fácil acesso para as pessoas, porque é um ritmo muito especial e vale a pena a gente ter mais conhecimento do que fazer com isso. Muitos artistas como Gilberto Gil, como Caetano, como Daniela Mercury, João Donato, já fizeram uso desses ritmos, desses tipos de G-Chá e a gente também procura fazer nossa parte, fazendo com que pessoas conheçam isso em outros lugares também. Tá bom? Obrigado, um prazer e até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.